Salve Vanderlei, boa noite! Aí ó, acabou de chegar as bichonas aí do correr aí, as camisetas aí, já tô testando a preta aqui ó A branca tá aqui em cima da cama aqui ó Tamo junto nessa ONG aí parceiro Eu acredito aí na ressocialização do encarcerado, tamo junto Salve galera, boa pra todos, tudo bem? Boa tarde, boa noite Hoje é domingão aí, dia 29 de novembro de 2020 E eu tô aqui pra fazer mais um videozinho pra vocês, beleza? Tô aqui em casa já de boa, domingão, já fui pra igreja, já votei E tamo aí esperando pra ver quem vai ser o próximo prefeito de São Paulo, né? Tô aqui em casa de boa, na verdade não tô nem muito preocupado com isso Porque não sei se vai mudar muita coisa não Tô aqui ó, de boa, assistindo ali ó Esse aqui ninguém vai lembrar mano Os pioneiros Isso aqui é mil anos atrás TV 8, só nesse canal que passa Umas séries dessas aí de antigamente, mano Os pioneiros Da hora, ó o tiozão Quem lembra dessa série aí, comenta aí, isso aí é só pra quem tem mais de 45 É isso aí galera Vou colar dois vídeos aí no final aí também, tá bom? Vídeo de um amigo meu, que é o Juliano Moraes Ele tem um canal, ele abriu um canal no YouTube chamado Alcoólico Não Anônimo Entendeu? Esse rapaz aí, ele tem testemunho já no canal Ele tava numa situação muito depressiva, sabe? Era alcoólatra, vivia numa situação bem zoada A casa do cara bem zoada Hoje a gente já vê que a casa dele tá bem legalzinha Tudo em decorrência da decisão dele de parar de beber E ele, além disso, ele fez um livro Chamando Histórias de um Escafandro E também abriu o canal agora no YouTube E eu creio que foi motivado aí pelo canal Tantos Dias de Detenção também Que eu lembro que no começo a gente trocava muita ideia Ele tava deprimidão e tal Ele falava, poxa, o canal é da hora, tá me ajudando Então eu creio que a gente conseguiu fazer a diferença na vida desse aí também Então eu quero compartilhar com vocês Pedir pra vocês irem lá Às vezes você tem algum parente, algum irmão, algum pai Que tá nessa situação de alcoolismo Vai e mostra o canal Porque ele é um menino bem, um rapaz bem inteligente E ele faz uns vídeos bem legais Entendeu? E ele tá contando a história dele desde a infância também Como é que foi os primeiros passos na vida do alcoolismo Os primeiros goles que ele deu Incentivado até pelo pai e tudo Então muito interessante É um canal que tem tudo pra crescer Então quero indicar Não é um canal de brincadeira Não é um canal de comédia Não é um canal de piada É um canal bom pra aquele que quer largar a bebida E pra quem precisa de um apoio Tá bom? O cara passou por tudo isso aí Hoje tá firmão Tá fazendo academia e tudo Então quero indicar Vou ver se eu consigo deixar o link aí embaixo Tá bom? Eu não manjo muito de fazer esses baratos De colar, de compartilhar Entendeu? Eu sou bem simples ainda Preciso, na verdade, melhorar Fazer um curso aí de internet Um curso de computação Sei lá Entendeu? Eu sei que eu preciso melhorar Mas a gente faz esses vídeos aí E devagarzinho a gente vamos chegando lá Tá bom? Outro vídeo que eu quero indicar pra vocês também É ouvir um canal do Jota Chama Jota Dias de Sistema O Jota que já fez um vídeo pra gente aqui Que foi o rapaz que o Claudinho salvou da morte Lá no Pavilhão 9 Tá bom? Então queria indicar esse canal pra vocês também Porque ali também ele tá passando a experiência dele A história de vida dele Tá bom? Então pra quem gosta desse tema Sistema carcerário É bom que vai desmistificar É outro canal que tá vindo aí pra ajudar vocês a entender A sociedade a entender mais A questão do prisioneiro A questão do sistema prisional Incentivar aquele que tá no crime a sair O Jota era do partido e tudo mais Era monstruoso lá na detenção E ele saiu Tá aí firmão hoje Criou o canalzinho dele Ele tá querendo compartilhar também as histórias dele Espero que o canal dele cresça Progrida Que ele venha a ter sabedoria Pra fazer um bom canal também Um canal com conteúdo inspirador Pra que as pessoas venham a tempo também Se alegrar e ter uma coragem a mais Pra sair do crime Sair das drogas No caso do Juliano Sair do álcool Tá bom? Quero também indicar o canal do Arquimedes Nicastro também no YouTube Que passa Ele conta muitas histórias da cadeia Conta tudo como é lá Ele o objetivo do canal dele é desmistificar mesmo o sistema carcerário Tá? A gente fala história porque é história Tudo que passou pra trás Não importa se verdadeiro ou falso É história A gente estuda a história do Brasil Então aqui a gente conta as histórias Não quer dizer que é mentira História não quer dizer mentira História quer dizer coisa que passou Coisa do passado e virou história Tá? Mas são tudo fatos reais Todos fatos verdadeiros E... Então o canal do Arquimedes Nicastro Ele vem aí com tudo Pra desmistificar o sistema carcerário Ele conta tudo Ele dá palestras Sabe? Ele faz lives no Instagram Ele é muito mais ativo do que eu Conta muito mais do que eu Então eu quero indicar Vocês que gostam, né? Porque na verdade o meu canal aqui Foi criado com o intuito de criar essa ONG De levar um canal com objetivo Assim, de criar uma ONG E levar trabalho pro sistema carcerário De promover a ressocialização mesmo Dos detentos E por que que eu tenho histórias também no meu canal? Por que que tem um monte de depoimento também no meu canal? Porque Deus colocou no meu coração de fazer assim também Mas eu gostaria que não tivesse essas histórias Entendeu? Eu gostaria que fosse apenas um canal de trabalho Mostrando resultados Mostrando detentos saindo do crime Sabe? É isso que eu queria Mas eu sei que a sociedade Ela é fixada nesse tema De carceragem De presidiário De história de cadeia e tal Então a gente traz Como um tempero pro canal aí Tá bom? Mas tem canais aí Que eu acredito que são muito melhores do que o meu Que eu estou indicando pra vocês Tá bom? Então o canal do Jota Tá começando agora aí Se inscrevam lá Dá uma moral pra ele lá Tenho certeza que ele vai trazer coisas boas pra vocês Espero que não venha me decepcionar amanhã Depois de estar indicando um canal Que vai passar coisas Que não sejam frutíferas Mas pelo que eu conheço dele Tô conhecendo há pouco tempo aí Eu creio que ele também vai dar um bom exemplo aí No YouTube aí pra vocês Tá bom? Jota Fica firme, meu querido Comentários maldosos Comentários zoados Sabe? Sempre vão vir Sempre tem o Zé Povinho aí Que fica sempre de olho também Pessoas que não entendem o sistema Né, meu? O sistema que foi criado aí E que só oprime o pobre E empurra o pobre pra criminalidade Né? Então sempre vai ter aquele que vai Estar com a mentalidade ainda Implantada pela mídia Pela grande mídia na cabeça deles Que vai estar sempre contra Né? Os criminosos, né? Agora eu faço a pergunta pra sociedade Quem é o verdadeiro criminoso? Sabe? Aquele que rouba pra sustentar a família Ou aquele que rouba pra sustentar o seu luxo? Pra sustentar 3, 4 gerações da sua família Entendeu? Qual pesa mais na balança? Eu garanto pra vocês Que todo o CDP de Pinheiros ali Se juntar todos os crimes juntos Todo o dinheiro que roubaram lá Não dá um desses escândalos Que a gente vê todos os dias aí na televisão Então eu te faço a pergunta Quem é o verdadeiro bandido? Quem é o verdadeiro traficante? Esses que vendem aqui na quebrada Vendem o seu papelzinho, sua droguinha Também porque muitas vezes Não achou oportunidade na sociedade Eu te digo que se algum empresário Chegar aqui na boca aqui embaixo E chamar os caras Falou, meu, vou dar um emprego pra cada um de vocês aí Pra ganhar 2.500 reais Os caras larga Larga o tráfico e vai Mesmo tráfico dando pra eles 5 mil por mês Entendeu? Porque os caras sabem que é errado Não quer fazer isso Mas é o que ele está tendo no momento Entendeu? Tem filho pra criar Aluguel pra pagar E a sociedade não dá oportunidade Porque já teve uma passagem na polícia Entendeu? Então quem é o verdadeiro traficante? Essa é a outra pergunta que eu faço É eles aqui embaixo? Que vendem drogas ilícitas? Ou é o dono da Souza Cruz? Ou é o dono da Dreyer? Sabe? Da Cavalinho Branco Essas Pirassununga Que são drogas liberadas É os grandes poderosos Que tem uma estrutura Que vem de droga liberada Ou é esses aí Que não tem estrutura nenhuma Porque é tudo droga Tudo droga é a mesma coisa A bebida é a pior droga Do que Do que a maconha Cocaína Entendeu? E o Juliano fala disso melhor Lá no canal dele Então quero Pedir pra vocês aí Tá bom? Mas é É o que eu estou falando pra vocês Eu gostaria muito Que o meu canal E eu creio que ele vai Futuro vai progredir pra isso também Mas eu creio que cada vez mais Vai vir testemunhos Mais e mais edificantes Pra esse canal Pra poder estar Alcançando o nosso objetivo Continua aí na venda das camisas Olha lá Eu já estou Fazendo mais duas ali Já tá aí Duas camisetas pro Japão Outras duas Pra um outro amigo nosso aqui Essa semana eu já mandei Mais uma remessa Quero te convidar A participar aí Compre sua camisa Cara A gente fica triste Às vezes Sabe cara No canal tem 11 mil inscritos Caminhando quase 12 Cada vídeo Tem duas Três Quatro Cinco mil visualizações E eu comprei 150 camisetas Mas olha lá Ainda tem umas Para ali Olha lá Entendeu? Não vendi nem 100 camisetas ainda Tá chegando nas 90 Então eu vejo que Realmente o pessoal Gosta muito De ouvir histórias De cadeia e tal Mas na verdade Não se envolvem No projeto Que é a ressocialização Não acreditam mesmo Nisso aí Porque eu acredito Que se acreditassem Eu já teria vendido essa E tava com encomenda aí De mais 500 Ou mil camisetas Entendeu cara Então o Brasil Ainda a gente precisa Progredir muito Mas eu acredito Devagarzinho Mas de qualquer forma Eu agradeço Todos vocês que estão aí Todos vocês que nos prestigiam Com seus likes Com seus comentários Tá bom? Eu sei que nós estamos Vivendo uma dificuldade Muito grande no Brasil Sei que muitos gostariam De poder estar adquirindo Ajudando E eu creio que Essa situação vai mudar Tá bom? Eu creio que Nós vamos conseguir Infelizmente Eu não tenho apoio Do governo Não tem nada Gostaria de poder ir hoje Ali já no Instituto Universal Brasileiro No Sebrae Comprar cursos E já mandar Mas não tem outra forma Cara Eu não tenho dinheiro Pra isso Então a única forma Que eu encontrei Foi essa Produzir e vender camiseta E pra isso Eu conto com o apoio De vocês Vocês vêem lá De 18 camisetas Virou 150 De 150 Vai virar 500 ou 600 camisetas Que depois vai virar 2 mil E quando eu conseguir Vender essas 2 mil Eu vou ter dinheiro Pra ser em curso Mas vocês vêem Pra vender 150 camisetas Já tá difícil Né? Mas eu não desanimo não Sabe? Quantos que vieram Antes de mim Tentando essa Esse projeto Essa causa E acabaram Não dando em nada Mas eu acredito Que com paciência Perseverança E com o apoio de vocês A gente vai conseguir Alguma coisa Tá bom? Então Eu acredito muito Na ressocialização Hoje eu tô vivendo Andando com essas camisetas Porque cara Eu não vejo mais sentido Em andar com uma camiseta Que não faça sentido Pra minha vida Então eu tô andando com elas Pra onde eu vou Não digo no trabalho Porque o pessoal discrimina A gente entra em prédios Grande, chique O pessoal vai ver Tantos dias de detenção Já Opa! Que que é isso aí? Entendeu? Vai final de semana Finais dos dias Vou pra cá Vou pra lá Com a minha camiseta Porque é uma camiseta Que faz sentido na minha vida Entendeu? Então Quero convidar você A acreditar mesmo Nesse projeto Pra gente fazer o negócio Andar mais rápido Tá bom? Mas ó Indicando os canais Então Arquimedes, Nicastro J.Dias de Sistema E Alcoólicos Não Anônimos Beleza, meus queridos? Fiquem com Deus Uma ótima semana pra todos E vamos pra frente aí Abraço Uma boa tarde a todos do canal Tantos dias de detenção Eu sou o Juliano da Silva Moraes Eu tenho 35 anos de idade E alguns que já me conhecem Que eu já postei alguns vídeos Falando de alcoolismo Os traumas As erupções traumáticas Que eu passei Durante a ingesta de álcool Os dessabores, na verdade Que eu tive Referente ao alcoolismo Que realmente Fez Me incentivou Quando eu parei No dia 7 do 9 de 2019 Cujo é o Penúltimo título do livro Que eu estou escrevendo História de um Escafandro Consciente e Violado 7 do 9 de 2019 Foi a última vez Que eu fiz a ingesta De álcool E eu estou montando Um canal no Youtube Esse canal Ele se chama Alcoólico Não Anônimo Mas por que Juliano Alcoólico Não Anônimo? Porque realmente Eu não tenho vergonha De Tá dando a minha cara Bater E falar E servir de arquétipo Estereótipo Para aquele Que também Ou aquela Que quer sair Desse ciclo Vicioso Né? Desse ciclo Vicioso No qual se encontram E através do canal Tantos dias de detenção Do Vandelei E o Claudinho Né? O Claudinho da cidade O grande poeta Claudinho Eu resolvi montar Esse canal Para conscientizar Para conscientizar As pessoas De que O uso do álcool Realmente Causa Um mal Terrível Terrificante A saúde Né? Física A saúde psíquica E também Mata O alcoolismo O álcool Ele mata A alma Né? Porque a pessoa Após a Demasiada Ingesta de álcool Causa uma depressão Né? Porque o álcool Ele é um Depressor Do sistema nervoso Mas o que vem a ser Juliano? Depressor Do sistema nervoso Depressor É tudo aquilo Que causa Depressão Que provoca Depressão E o sistema nervoso Nós temos dois O periférico E o sistema nervoso Central Né? Que é composto Pelo encéfalo E a medula espinal Sem o encéfalo E a medula espinal O ser humano Ele não existe Né? Porque o restante Coração Fígado Rim São só peças De acessórios E devido aí O canal Tanto sujeito De detenção No qual me motivou A ir Né Vandelei A estar montando Esse canal aí Alcoólico Não anônimo Beleza pessoal? Vandelei vai deixar O link aí Na descrição Se puderem Dar uma olhada Lá Tá? No meu No meu canal Tô começando agora Se puder se inscreva Lá também E juntos Né? O intuito desse canal Não é ganhar dinheiro Com ele pessoal Porque Eu já tenho Já a empresa Que eu trabalho A Canaã Né? E recebo meu salário Pela Canaã Serviços terceirizados É mais pra uma Proliferação E atingir o máximo De pessoas possíveis Pra elas se conscientizarem Do uso Né? Não só abusivo Mas também Com o uso moderado Do álcool Porque na minha concepção Formal Não existe dose segura O álcool não Principalmente Pra quem carrega Essa doença Do alcoolismo Né? Igual eu Beleza pessoal? Agradeço a oportunidade Aí Vandelei Deus abençoe a todos E um forte abraço Valeu Serenidade E sobriedade Sempre 24 horas Deus nos abençoe Tchau Tchau